É isso aí rapaziada, você que tá procurando Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate, jogos ou até mesmo Vale Presente Primeiro link na descrição, vai lá, Global Cards, esse é o nome, você vai ser bem atendido, eu garanto Demorou? Então vem com nós, que é sucesso, só bora E aí rapaziada, como é que vocês estão meus parceiros? Só de boa Guedes aqui com mais um videozinho pra vocês Meus amigos, seguinte, ano novo, ideias novas aqui no canal meus parceiros Pois é, você aí do outro lado tá afim de ganhar um volante G29 ou um volante G923 meu mano Pois é, vou explicar tudo pra você e você vai ter a chance de levar esses dois volantes top de linha pra casa meus mano O que que vai acontecer rapaziada? Se liga Você que joga no Playstation, você vai poder levar pra casa aí um volante G29 Que eu sei que você aí pode ter um Need for Speed, pode jogar um The Crew Enfim, qualquer jogo de carro, você vai ter um volantão G29 aí na sua casa E você que é da galera do Xbox ou da galera do PC que joga um Forzinha, né? Que gosta de jogar um Forza, pode levar pra casa aí o volante G923 Quem conhece sabe que esses volantes são brabo, são top de linha, são da hora Rapaziada, é o seguinte, embaixo deste vídeo aqui vai ter um botão chamado Seja Membro, meus parceiros Pois é, uma mão lava a outra, as duas lava o rosto, rapaziada Lá embaixo vai ter um botão chamado Seja Membro E uma categoria de membro chamada Família Guedão Sor Que é referente a Família Guedão Sorteio, tá? O que vai acontecer? Quando nós atingirmos 30 patrões nessa categoria Eu vou sortear pra vocês um Gift Card no valor de 50 conto Quando nós atingirmos 60 patrões Eu vou sortear pra vocês um Gift Card no valor de 100 conto E quando nós atingirmos 100 patrões nessa categoria É aí que a gente vai sortear o brabo dos brabo Nós vamos fazer o sorteio do volante G29 ou G923 Vai ser um sorteio só E a pessoa que receber, a pessoa que for sorteada, né? Ela vai falar se ela joga no Playstation ou se ela joga no Forza E aí eu vou fazer o envio pra vocês aí do volantão Se você for de São Paulo, eu entrego pessoalmente pra você Se você for de outro estado, aí eu mando pelos correios Beleza? Pura, meus parceiros Então vamos lá, ideia nova, ano novo, tudo novo Bora pro conteúdo do vídeo, meus mano Rapaziada, estou aqui no Rivais, tá? O que vai acontecer, meus mano? Eu só tenho um vídeo recentemente da nossa Lamborghini Huracan Evo 2020 Que nós fizemos com o tempo aí de 1 minuto e 1,061 Que é o tempo que vocês estão vendo ali do lado O que vai acontecer, rapaziada? Nós vamos fazer tipo uma seriezinha aqui no canal Nós vamos pegar outros carros da categoria S1 E nós vamos fazer um ranking, tá? Eu estou aqui com o Aston Martin V12 Vantage também tá tunado Caso você queira essa tunagem, né? Fica aí o link, o link não, né? A tunagenzinha na descrição pra vocês ir lá e baixar Falando em link, né, meu mano? Global Cards, parceria com nós aí Nesse ano de 2022 Tá precisando de Xbox Live Gold De Game Pass Ultimate Mano, o que você estiver precisando Global Card, os cara é fera Vai te dar total atenção Aí sim o link na descrição, beleza? Voltando aqui Rapaziada, a gente vai pegar alguns carros aí Da categoria S1 E vamos tunar ele Tentar deixar ele S1 900 E vamos tentar bater o tempo da Lamborghini Se não bater o tempo Aí a gente vai fazer tipo um ranking Eu tô com o Aston Martin V12 Se eu não conseguir bater o tempo da Lamborghini O Aston Martin vai ficar em segundo lugar E aí, em outro vídeo A gente pega um outro carro E tenta bater o tempo do Aston Martin E o tempo da Lamborghini Huracan Evo 2020, beleza? Então o nosso objetivo aqui É bater esse tempo Lembrando que vamos fazer isso Pra outras categorias também, rapaziada Vamos fazer isso pra categoria A Pra categoria B Pra categoria C Vai ser tipo uma seriezinha aqui, né? Em busca do tempo perfeito Com o carro perfeito, né? A gente vai ver qual que é o carro Que vai conseguir Desmembrar aí a nossa Lamborghini Huracan Evo Ano 2020 Deixa eu entrar aqui de novo Que eu fiz besteira aqui Saí aqui Mas ainda tá meu tempo Beleza, puro? Vou dar o load aqui E assim que aparecer a corrida Eu retorno com vocês aí Aqui na corrida, rapaziada É o seguinte A primeira volta a gente sabe Que não vale de nada, né? E aí A gente abriu Finalizamos a primeira volta Agora vamos fazer três voltas Então nós temos três voltas Pra tentar bater o tempo da Lamborghini Que é 1 minuto 01.61 Beleza? Nós vamos ter três voltas Pra tentar bater esse tempo Se não bater Não tem problema Nosso Aston Martin Vai ficar em segundo lugar Aqui no nosso Rankzinho aqui Beleza? Então vamos lá Vamos acelerar Bora pra pista aqui Ver que a gente desenrola Ó, ela já sumiu lá na frente Hein, mano? Outra turnagem Que ficou muito legalzinha, mano A do Aston aqui, ó Ficou muito brabinha, mano Ó como é que vai A caranguinha Tá muito na mão, mano Rapaziada Vai aproveitando, mano Vai pegando essas turnagens Vai baixando E ela é boa, mano Boa pra você jogar no on Boa pra você jogar no off Ela é boa, mano Pode fazer Pode pegar aí, mano Confia que é sucesso, rapaziada Confia que é sucesso Aproveitando aqui Que é a primeira voltinha, mano Já deixa aí nos comentários aí Como é que foi o ano novo de vocês Tomou bastante Danone Tava na praia Tava no sítio Tava em casa Deixa aí nos comentários aí Como é que foi a virada De vocês aí, mano E bora aí pra um 2022 aí Repleto de coisas boas Pra nós aqui Tanto profissionalmente, né, meus mano Quanto Pessoalmente, né Vamos agora Ah, vou bater o carro Quer ver? Ou não Vamos agora abrir o tempo Só bora, rapaziada Agora tamo lado a lado Do calambo, hein Ó, como é que vai Ó, como é que vai Nossa 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 caranguinha Ah, que eu tive que tirar Um pouco o dedo, mano Não ia lá Catacavaco Ó, mesmo errando ali A gente encostou um pouquinho, hein Vamos tentar pegar Esse tempo aí, meus mano Será que o Será que o nosso Aston Martin Já vai ficar em primeiro lugar? Vai desbancar Nossa Lambo? Ó, a Lambo Vai reinar, mano Como é que vai ser? Aqui, a primeira volta já era Tomamos fumo, hein, mano Primeira volta Como diz o Stereo Online Mamamo Na primeira volta Mamamo, rapaziada Fizemos um minuto Um 795 Vamos pra segunda Mano, é que eu tô indo bem, tá ligado? Aqui nessa primeira curva aqui, ó A gente tá conseguindo pegar um tempo legal aqui Só que Nas demais A Lamborghini tá Passando nós, mano Nessa primeira Nessa primeira Na primeira Na primeira curvona lá A gente desenrola legal, mano Só que nas outras Tá embaçado E não é falar que eu tô errando Muita coisa Que não sei o que Não, mano Eu tô Claro que eu tô dando Umas falhazinhas Mas não é nada Gigantesco, mano Nada que eu não tenha errado Calambo também, mano Ó, a segunda volta aqui Também já era, mano Abandona Nós vamos ter só uma volta aí Pra tentar Tentar abaixar esse tempo Da Lamborghini Se não abaixar, demorou Aston Martin em segundo lugar aí Um ótimo tempo também Um ótimo tempo também Vamos lá, rapaziada Vamos tentar aqui, mano Não vai, mano Ela faz aquela curva Muito boa, mano A gente pega A gente consegue passar ela Mas, mano Ela tá muito gripadinha, mano Essa Lamborghini, velho Ela consegue fazer a curva Daorinha, mano A gente até passa ela, né, mano Consegue passar o tempo dela Só aqui A gente recupera Ela recupera, mano Ó, quase a gente consegue Pegar esse tempo, mano Vão passar bem, hein Batemos, rapaziada Batemos o tempo No finalzinho, mano Finalzinho, rapaziada Batemos o tempo Rapaziada, então ficamos Em primeiro lugar Com o nosso Aston Martin V12 desbancando A Lamborghini Huracan Evo 2020, meus mano Carro de DLC Desbancou, hein Desbancou E aí a gente vai pegar Um outro carro Depois, categoria S1 E vamos tentar Abater esse tempo aqui, meus mano Nossa Lamborghini Eu vou deixar marcado Depois na edição Que a nossa Lamborghini Fez 1 minuto e 1.061 Né, que tá ali O tempo do rival Que é o meu E depois 1.01,028 Que foi A nossa Nosso Aston Martin V12, meus parceiros E aí depois a gente vai pegar Um outro carro E vamos fazer Essa brincadeira aqui Tentar abaixar Esse tempo aqui Você também pode fazer Isso, rapaziada Baixa a tonagem Desse carro aqui Vem nessa pista Procura aí O meu rival, né Meu rival não Procura aí O meu tempo Que é esse aí 1 minuto.0128 E tenta bater Bateu Você fala aí, Guedes Bati o seu tempo lá, hein Mano E aí você Avisa nós aí Que a gente Dá uma conversada Beleza pura, rapaziada Então é nós, meus parceiros Tamo junto Muito obrigado Vê aí se você consegue Participar do sorteio aí Do Volantão Que é o Volantão bravo Vocês estão ligados Beleza pura? Então a gente vai fazer isso aqui Pra outras categorias também Categoria A Categoria B C A gente vai fazer isso aqui Em busca do tempo perfeito Com o carro perfeito Beleza pura? Tamo junto, rapaziada Fica o Deus Fica na paz Só vamos Até uma próxima aí Breve Valeu Fiquem com Deus aí Fiquem com Deus aí Fiquem com Deus aí Fiquem com Deus aí